Tem uma pessoa que vai começar a mandar mensagem pra você desesperadamente. Pode salvar esse vídeo e depois você vem me contar. Ele realmente você tinha razão. Pode salvar esse vídeo, porque tem uma pessoa que vai insistir loucamente em você agora. O jogo virou, bebê. Ela dava as cartas antes, agora quem dá as cartas é você. Sabe por quê? Porque essa pessoa sentiu que te perdeu. Agora, quem manda no jogo é você. Quem manda na relação é você. É você que vai escolher se vai ou não continuar com essa pessoa. Você vê como é que as coisas são, né? As coisas mudam de uma hora pra outra, né? Por isso que tem aquela frase que fala assim, não há noite que não chegue o dia, né? Porque é assim mesmo. A vida é isso, gente. A vida é uma roda gigante. Então, valorize aquilo que você tem hoje. Porque às vezes, é uma pessoa te dando tanto valor, tanto valor, e você nem aí. Tô nem aí. Aí, despreza. Marca enquanto não vai. Aí, joga essa pessoa pra segunda opção. Coloca essa pessoa em quarta opção. Primeiro vem fulano. Segundo vem Bertrand. Terceiro vem ciclano. Em quarto vem isso, vem aquilo. E a pessoa nem no pódio sobe na tua vida. Só que o jogo vira. A moeda também vira. A vida é uma roda gigante. Hoje você tá lá em cima. Amanhã você tá aqui embaixo. Entendeu? Então, o jogo virou completamente. Então, aproveita essa oportunidade que o jogo virou e pensa se realmente você quer essa pessoa na sua vida. Se você não quiser essa pessoa na sua vida, você manda pastar. Já desiste agora. Fala assim, ó. Escuta aqui, fulano. Ou escuta aqui, fulana. Pra mim já deu. Entendeu? Pra mim acabou. Pra mim não tem mais jeito. E segue sua vida. Segue o baile. Segue sua vida que eu sigo a minha vida. Entendeu? Ou se você quiser aceitar essa pessoa de volta, você coloque claramente. Porque agora é o seu momento. Entendeu? Rasga o verbo. Fala, ó. Se quiser ficar comigo é assim, 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 assim. Entendeu? Se não quiser pra mim, ó. Tanto faz como tanto fez. Era o tempo que você era a, né? A pi da galáxia. Ó. Da galáxia. Agora você não é mais. Entendeu? Então, você agora saiu do meu pódio de preferência. Não que eu tenha uma outra pessoa. Porque você é honesto. Você não tem outra pessoa, né? Então, não que eu tenha uma outra pessoa. Entendeu? Estou sozinha. Estou sozinho. Então, se você quiser ficar comigo é assim, assim, assim. Se for do seu jeito, tô fora. E se você quiser voltar? Porque o momento é teu agora. É você que decide. Se leva adiante esse relacionamento ou não. Mas mesmo que você não queira, essa pessoa não vai desistir de você facilmente. Já vou logo te avisando. E ela vai começar a insistir em mensagem, em ligação, em ir na tua casa, ir no teu trabalho, ir na sua academia, ir aonde... Vai te cercar de tudo quanto é maneira, tá bom? Aí você decide aí o que você quer, se sim ou se não. Tá nas suas... E aí E aí E aí E aí